Olá pessoal, hoje vamos começar uma etapa da série praias e cidades do nordeste que ainda não tinha no canal Praias de João Pessoa na Paraíba Então como sempre peço, aqueles que estão chegando agora no canal se inscrevam e ativem o sininho Pra não perder nenhum vídeo, porque João Pessoa tem várias lindas praias Bessa é uma praia brasileira localizada em João Pessoa na Paraíba É a primeira praia do litoral norte pessoense e apresenta 6 km de extensão com areias claras e batidas Com águas esverdeadas e calmas, recifes e coqueiros É uma praia urbana Bessa é uma das praias mais procuradas, visitadas e conhecidas do litoral pessoense Faz divisa com a praia de Manaíra ao sul, ainda em João Pessoa E a praia de Intermares ao norte, em Cabedelo Em torno da praia há diversos bares e restaurantes, estacionamentos e casas na praia Recentemente houve uma polêmica em relação a permanência dos bares na orla de Bessa Muitos deles em situação irregular, em 2012 foram fechados A poucos quilômetros da praia e meio a 4 km de corais preservados É conhecido por turistas e moradores como Caribeça Por suas belas águas calmas e diversidade marinha Quem visita o Caribeça está sempre em contato com o melhor da natureza De águas mansas e azuladas por conta de recifes que protegem o mar Ela é a praia dos bebês e dos idosos Numa distância de 5 a 15 km da praia do Bessa Os turistas se aventuram em mergulhos para ver os naufrágios que houveram na região E as espécies marinhas que habitam o local Você sabia que João Pessoa possui 11 praias e que pretendemos fazer vídeos de todas? Então por favor, se inscrevam Porque assim não perderão nenhum E ainda ajudarão muito ao canal Seixas é uma praia brasileira localizada em João Pessoa, estado da Paraíba Faz limite com a Praia da Penha ao sul E a Praia do Cabo Branco ao norte Sendo frequentada principalmente pela população de bairros da zona sul da cidade A Praia de Seixas é contudo pouco visitada por turistas Que a confundem com a ponta do Cabo Branco Local onde está o farol do Cabo Branco Constitui-se de uma praia de pequena faixa de areia Com coqueiros e bares Onde o mar eventualmente avança Causando ocasionais estragos em construções próximas Nas mediações do farol do Cabo Branco Na Praia de Seixas Encontra-se o local ideal para os adeptos de mergulho e esportes náuticos As piscinas naturais dos Seixas Onde encontram-se centenas de espécies de peixes, algas, répteis, tartarugas marinhas Moluscos, crustáceos e outros organismos marinhos Um cenário paradisíaco repleto de biodiversidade Agora vamos deixar algumas dicas de hospedagem e restaurantes Para você poder programar melhor a sua viagem Vejam as fotos a seguir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, pessoal, como disse antes, João Pessoa possui 11 praias e começamos por essas duas. Faremos vídeos de todas, por isso peço que se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações de cada vídeo postado. E nunca se esqueçam, só é feliz quem viaja. Obrigado.